Paz seja convosco, igreja. Amém! Nós já estamos na nossa última semana, já nos preparando para ir embora, próximo sábado, para o reino da Suazilândia. Os dias passaram muito rápido, né? Tenho a impressão que esses dias estão mais velozes. Não sou tão velho assim, mas parece que os dias antigos eram mais lentos. Não sei se é por causa da velocidade da comunicação, não sei se é por causa da internet. Tudo tem se multiplicado, mas dá a sensação que tudo está indo muito rápido. Então, nós vamos viajar sábado à tarde e esperamos voltar pelo menos daqui dois anos novamente e ter um tempo com vocês aqui, renovando as forças. E sempre é um tempo muito precioso para a gente. Então, vamos repetir de novo aquele cântico? Será que a gente consegue? Nós temos aí a letra? Vocês se lembram da letra do cântico que a gente aprendeu domingo passado? Quantos se lembram? Vocês se lembram a letra? A queco oufana notiço? E quem se lembra o que diz essa canção? Não existe ninguém igual a Jesus aqui nessa terra. Eu procuro, eu procuro, eu procuro, eu ando ao redor, eu olho ao meu redor e eu não encontro ninguém igual a Jesus. Amém? Quem se lembra das palmas? A queco oufana notiço? 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 Luto, luto, sa dica, dica Luto, luto, sa funa, funa Luto, luto, agueko ou banana E tarramba, tarramba, ramba Luto, luto, sa dica, dica Luto, luto, sa funa, funa Luto, 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 sa dica, 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 dica Luto, 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 sa dica, 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 dica Luto, luto, sa dica, 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 dica Luto, luto, sa dica, 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 dica Amém. Essa canção está em Sisuat, que é a língua do povo Suáze, mas também está em Zulu, que é um povo da África do Sul. A língua Sisuat e o Zulu são muito semelhantes. Quem fala, se Suáte enfende Zulu e vice-versa. Então, você também tem essa canção em Zulu. Mas, pensando um pouco nessa questão da rapidez, da multiplicação, da tecnologia, dos celulares, da época que nós vivemos, tudo parece muito rápido, eu gosto de tecnologia. Essa semana eu estava olhando que alguém descobriu um aplicativo para celular, conectado no celular, no smartphone, e aí é um dispositivo, um aplicativo que consegue fazer análise de malária. Em alguns segundos. Ele está sendo testado na África agora. Então, como a tecnologia pode usar? Se isso realmente funciona, vai agilizar muito o diagnóstico de malária e praticamente qualquer pessoa com um celular e esse dispositivo pode fazer análise de malária. Então, quanta coisa a tecnologia está ajudando? Quanto facilita na tradução de Bíblia para os povos? O quanto nós temos na mão hoje, né? No celular você pode ter várias traduções da Bíblia. Muita coisa você pode ter, é época da mobilidade. Em Moçambique tem lugar que o pessoal não tem dinheiro para comprar um pão, mas você vê que ele tem um smartphone muito bom, está lá na hora do culto, filmando, fotografando. Não tem nem energia para carregar, ele depende de uma bateria, um painelzinho solar, mas ele está conectado. Então, é o momento que nós vivemos, é tudo maravilhoso. Mas a minha pergunta é, será que nós conseguimos realmente discernir a época que nós estamos? Será que nós temos discernimento do momento que nós estamos vivendo? Ou será que nós estamos desapercebidos? Mateus capítulo 24, Jesus nos trouxe uma advertência. Esta mensagem que eu tenho para você hoje não é sobre a volta de Jesus, não é uma previsão de quando Jesus vai voltar, mas é uma mensagem sobre a nossa época, sobre o nosso tempo, sobre tentar identificar o momento que nós estamos vivendo. Mateus capítulo 24, no verso 37, Mateus 24, 37, até o 39, Jesus disse assim, Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Apesar de Jesus estar falando aqui no contexto da segunda vinda dele, dos dias que antecederia a vinda de Jesus, esse não é o meu propósito nessa noite, no início de 2015. O meu propósito é, nós estamos apercebidos, nós estamos realmente tendo discernimento dos dias que nós estamos vivendo. Para isso, seria interessante olhar o que estava acontecendo nos dias de Noé. Eu tenho olhado as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, no Brasil, na África, as notícias que nós temos, e essa semana eu estava lendo esse texto e pensando nos dias de Noé. Gênesis capítulo 6 nos dá uma amostra de como estavam os dias de Noé. Eu gostaria de ler com vocês Gênesis capítulo 6, o verso 5 primeiro, Gênesis capítulo 6, verso 5, esses eram os dias de Noé. Esses eram os dias que antecederam o dilúvio, os dias que antecederam aquele grande julgamento do dilúvio. E Jesus usou esses dias para mostrar, olha, antes da vinda do Filho do Homem, vai ser como nos dias de Noé. Então, é importante para nós discernirmos os dias de Noé, para tentarmos entender também os nossos dias. Verso 5 diz, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E no verso 11 diz assim, A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho. Esses eram os dias de Noé. Maldade e corrupção. Estava se multiplicando. O verso 5 nos diz, continuamente era mal todo o desígnio. Parece algo crescente, algo que continuava diariamente aumentando. Era algo contínuo. Maldade e corrupção. Multiplicação da maldade. E vai nos dizer sobre a violência. Violência e caminho corrompido. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Verso 11. Então nós temos aqui algumas palavras chaves antes de vir esse julgamento. Maldade, violência, corrupção. Parece que essas palavras estão bem presentes nos nossos dias hoje. Basta você ligar a televisão e você consegue ver essas palavras repetidas várias vezes no noticiário. A humanidade estava conformada com tudo isso. Era tudo muito natural para eles. Mas isso estava se multiplicando. Maldade, corrupção e violência. Quando Jesus disse que eles estavam comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Tudo estava muito natural. Nos dias de Noé, eles não se indignavam mais com a condição, com a maldade que continuamente estava acontecendo. Foi isso que Jesus falou em Mateus 24, dizendo, olha, nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, naturalmente. Continuavam casando e dando-se em casamento. A maldade, a corrupção, a violência que continuamente estava acontecendo naqueles dias, não impressionava mais ninguém. Ninguém mais se indignava. Era natural o que estava acontecendo, eles estavam conformados, eles estavam desapercebidos, eles estavam curtindo o momento. Eles estavam incrédulos. Noé estava construindo a arca. Noé estava pregando sobre esse fim. Mas eles estavam incrédulos. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e estavam desapercebidos. Eles não perceberam o que estava acontecendo. E Jesus fala, assim como foi nos dias de Noé, vai ser a vinda do filho do homem. Então, é importante para nós conseguirmos identificar os dias que nós estamos vivendo. Se nós olharmos, hoje, nos nossos dias, quando você liga a TV, você olha os noticiários, aparece essa questão corrupção. Corrupção na política, corrupção na saúde, na educação, na igreja. Nenhum segmento da sociedade ficou livre disso. Eu não estava aqui no Brasil, mas mesmo olhando a campanha política que aconteceu no ano passado, era quase vergonhoso olhar os debates que tinha, porque a briga era tentar provar quem era o menos corrupto. Era um chamar o outro de mentiroso, não é, cara? Era corrupção na política. E isso parece que se tornou tão natural que todo mundo nem fica mais indignado. Pensa assim, não, a gente na política corrompe do vereador até lá no Palácio do Planalto. E alguns até dizem assim, olha, se não der propina, ninguém consegue nada no poder público. Vai se tornando natural, vai se acostumando com essa maldade, com essa corrupção que está dentro do coração humano. Na saúde, por exemplo, olhando esses dias passando uma máfia dos médicos que pedem cirurgia para usar prótese, pessoas que não precisam de cirurgia só para ganhar dinheiro em cima de prótese. Uma corrupção na área de saúde também é acontecendo. Então, parece que todos os segmentos da sociedade estão vivendo numa corrupção e na maldade continuamente. E mesmo nas igrejas. O quanto nós olhamos também de corrupção dentro de igrejas. Não talvez na igreja, na noiva do Senhor, mas muitas igrejas com instituição que está cheia de corrupção. Que se vendem. Eu conheço uma gerente de banco lá em Curitiba, que trabalha num determinado banco, que ela falou, Paulo, o nosso banco tem um protocolo especial se for para abrir conta para pastor e para igreja. Ela falou, eu preciso consultar um monte de departamentos que eu não preciso consultar para um outro profissional, para uma outra empresa. Mas quando é para pastor e quando é para igreja, nós temos um protocolo todo especial. Eu tenho que consultar departamentos que normalmente eu não consulto para abrir uma outra conta. Ela falou, por causa de lavagem de dinheiro, de coisas mal resolvidas, de documentação, ela falou que o banco depois tem que justificar para o banco central. Ela falou, o nosso banco que eu trabalho. Então, tomou uma decisão que tem um protocolo especial se alguém falar que é pastor ou se é para a igreja. Corrupção, maldade acontecendo dentro da igreja, dentro das missões. Na África, você pode ver isso assim, parte de Moçambique, parte da África do Sul, muita gente quer ser pastor. Por causa da autoridade que vai ter e para controlar pessoas. Isso é a corrupção que está ali. Hoje, ser pastor não é a vocação do indivíduo, não é o serviço que ele tem ali na África, mas é um título ser chamado de pastor. Hoje já é mais, é que ser chamado de bispo, apóstolo, e a briga é para ver quem tem mais autoridade no título que ele tem. E num continente como a África, que já tem um espírito de controle por ditadores na política, tem esse mesmo espírito dentro da igreja. Porque aí as pessoas vão ouvir e obedecer aquilo que o pastor está fazendo, falando para fazer. Corrupção. Na Nigéria, hoje, é moda abrir igreja. A Nigéria é um país pobre, tem uma igreja evangélica em cada esquina, e virou moda abrir pequenas igrejas com pessoas lá na Nigéria. virou comércio, virou meio de vida. Pessoas que estão se dizendo pastores em igreja. E eu fico pensando, isso está acontecendo nos nossos dias, essa multiplicação continua a cada momento. Nós temos essa violência, drogas. Num lugar como a Serra, às vezes fico impressionado. aqui onde está, se lê os noticiários, todos os dias, parece uma coisa sem controle, com drogas, com assassinato. Isso é diariamente, isso é continuamente. Nós olhamos para isso. Está nas notícias. Nós podemos olhar terrorismo internacional, nós podemos olhar essa questão do Estado Islâmico lá, degolando pessoas em nome de uma religião, em nome de um fanatismo. Nós podemos olhar guerras religiosas. Nós temos na África o Sudão, que se dividiu há dois anos em Sudão do Sul, e Sudão do Norte, dividindo entre muçulmanos e cristãos. Uma miséria, o Sudão do Sul sendo um dos países mais pobres do mundo, já nascendo com o título de país mais pobre do mundo, mas brigando, crianças indo para frente, para a guerra. Coisas que eles nem entendem. Isso é o coração do homem. Parece algo contínuo, crescente. Vários conflitos na África acontecendo. Então, a corrupção presente em todos os segmentos da nossa sociedade. Na segurança. Então, olha, quantos policiais, quanta gente do Ministério da Justiça, que vão se envolvendo no próprio crime, no crime que vai se tornando um crime organizado. Então, é a multiplicação da maldade. Às vezes, tem pessoas que falam, principalmente no final do ano, nós temos que ter um mundo mais humano. Eu não quero um mundo mais humano. Está provado que o mundo mais humano vai ser pior. Hoje, nós temos mais escravos humanos do que nós tínhamos há 300 anos atrás, antes da abolição da escravatura. Mais escravos humanos. Antes da abolição, que todos os países acabaram dando a abolição à escravatura. Você pode olhar, a Europa hoje é uma grande concentração de escravos humanos. Mulheres que são levadas para redes de prostituição, olha para países como Vietnã, Camboja, que meninas são vendidas com 6, 7 anos de idade pelos pais para ir para uma rede de prostituição. E não são vendidas por causa de necessidade. Ah, a família é pobre, precisa de comida. Vende, às vezes, para comprar celular, para jogar. Há pouco tempo, eu assisti um documentário sobre escravidão humana em nossos dias que eu terminei chorando. A maldade de um coração, de pais que podem criar filhas para vender com 6, 7 anos para prostituição. É a maldade do coração do homem. Nós não podemos pensar que o mundo mais humano seria o mundo melhor. Não é. Seria o mundo pior. Então, nós temos corrupção. Temos corrupção na igreja, abuso de autoridade. Nós temos uma mensagem do Evangelho incorrompida. Uma das coisas que mais me entristece hoje na África é olhando o povo, às vezes, religioso, mas com uma mensagem do Evangelho corrompida. E, quando eu olho, eu falo, Senhor, essa não é a mensagem do Evangelho. Isso não é o Evangelho. E, vivendo numa corrupção, num engano, algo que desagrada o coração de Deus, com muito abuso de autoridade. Agora, o grande problema aqui parece que é se conformar. Viver a vida naturalmente ou pensar assim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito a política no Brasil. Não tem mais jeito. E aí, então, a gente se conforma com tudo o que está acontecendo. E aí, se nós chegarmos a este ponto, então, nós vamos nos acomodar, nós vamos tomar a forma que todo mundo pensa, nós vamos tomar a forma que a sociedade pensa, nós não vamos perceber a época que nós estamos vivendo, nós não vamos ter discernimento disso. Então, qual é a solução? É fácil, então, chegar e mostrar todos os problemas. não precisa ser nenhum doutor, nenhum sociólogo para ir apontar esses problemas. É fácil ver. Basta ligar a TV nos noticiários, basta ler os jornais, você vai ver os escândalos, vai ver essas notícias todos os dias. Então, qual é a solução? Alguns dizem assim, a educação é a solução. O país se tornar com prioridade na educação, investir na educação é a solução. Mas, gente, as pessoas que estão envolvidas em corrupção lá no alto escalão são gente educada, são gente instruída, são doutores, é gente que desvia dinheiro da educação, é gente que desvia dinheiro da saúde, não é gente que não é educada. Então, a educação não é a solução. Tem países muito bem educados, com alto índice de educação, e que são totalmente ateus. Então, a educação não seria a solução. Eu não estou pregando contra a educação, não estou dizendo que devemos ser ignorantes, nós devemos estudar assim, mas seria uma ignorância nossa pensar que a escolaridade iria melhorar essa situação, simplesmente. Então, qual é a solução? Se nós olharmos para os dias de Noé, tem gente hoje que justifica assim, ah, na política estão roubando hoje porque já roubavam no governo passado, já roubavam antes. Aí você pode chegar e falar, não, irmão, não roubavam antes não, já roubavam antes do dilúvio. A corrupção já estava lá no coração do homem. Já era anterior. A maldade já estava lá, a violência já estava lá, tanto que Deus trouxe um julgamento sobre a terra. Então, o coração mau do homem já vem de muito tempo. Isso não é novidade nenhuma. Então, não pode ser justificativa de dizer, ah, não, eu faço isso porque todo mundo faz isso. Bom, já fazia muito tempo. O diabo não inventou pecado novo nos últimos anos, não. É o mesmo pecado que os nossos antepassados já cometiam. É os mesmos pecados que já vinham antes do dilúvio. O que parece só é que nós tivemos uma multiplicação dessa iniquidade. Nos dias de Noé, não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha toda essa mobilidade, mas já estava lá. Toda a terra estava corrompida. É isso que a Bíblia diz, ao ponto que Deus veio para trazer um julgamento sobre toda a terra. Sem nada da tecnologia que nós temos hoje. Então, qual é a solução? Se eu olhar para os dias de Noé, é interessante olhar no verso 9, que diz no capítulo 6, onde está narrando toda essa história da maldade do coração do homem, a terra cheia de violência, a terra que estava corrompida, o caminho corrompido. No verso 9 diz, eis a história de Noé. Noé era um homem justo íntegro entre os seus contemporâneos. Ele era uma exceção entre os contemporâneos. E eu gosto dessa palavra que diz, Noé andava com Deus. A solução parece que começa aqui. Andar com Deus. Quando Deus chamou Abraão e está afirmando toda aquela aliança com Abraão e falando de como Abraão abençoaria as nações, de como todas as famílias da terra seriam abençoadas com ele, e Deus está encorajando Abraão. Abraão que já era velho, não tinha filhos, marido de uma mulher estéreo. Deus está encorajando e Deus fala com Abraão. Gênesis 17, 1 diz, Anda na minha presença e se perfeito, Abraão. Novamente, Deus vai trazer esse princípio de Anda, Abraão. Anda na minha presença. Antes do dilúvio, vai dizer que o Enoque andou com Deus. e Ele foi tomado, foi levado para os céus para estar com o Senhor. Então, a ideia de andar com Deus, andar na minha presença, andar é um movimento, algo contínuo, é comunhão, é andar com Ele, é pensar o que Ele pensa, é concordar com Deus, é discordar das coisas que Ele discorda. este é um desafio de viver pela fé. Viver pela fé é concordar com Deus, naquilo que Deus concorda, é pensar os pensamentos dEle. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. A Bíblia também diz que, sem fé, é impossível agradar o Senhor. Então, esse andar com Deus, é um desafio de fé, que eu concordo com as coisas que Ele concorda. Estão lembrando que no final do ano, no culto da virada, nós cantamos uma canção que dizia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Isso é pensar os pensamentos direitos. Eu sou o que Ele pensa que eu sou. E pronto. A minha identidade é aquilo que Ele acredita que eu sou, em Jesus, em Cristo. Esse é o movimento de andar com Deus, de pensar o que Ele pensa. E no Novo Testamento, Jesus reafirma essa ideia de andar com Ele. E essa é uma mensagem central do Evangelho. Não é muito pregada nos nossos dias, mas dá a ideia contínua, desse andar com Ele, do compromisso com Ele. é Lucas, capítulo 9, verso 23, nos dá essa ideia, que nos diz, Lucas, capítulo 9, versículo 23, é algo contínuo, diário, é um movimento junto com o Senhor. E Ele nos diz, dizia, Lucas 9, versículo 23, Jesus dizendo aqui, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Diariamente. Não é no dia que eu me converti, no dia que eu me batizei, não é no domingo, quando eu venho para o culto, Ele está dizendo dia a dia, diariamente. é a ideia de andar, de caminhar, de se mover em fé, se mover por fé, pensando naquilo que Deus pensa diariamente. E o princípio aqui vem, nexe a si mesmo. É interessante isso, porque nos nossos dias, nós temos visto tantos cristãos, não sei se é porque no Brasil, nós temos essa ideia, reclama de tudo, vai para o PROCON, você não gostou da mercadoria, corre lá, reclama, liga, você tem os seus direitos, vai atrás, corre atrás dos seus direitos. Mas no reino de Deus, a mensagem é, negue-se a si mesmo, quer ser discípulo de Jesus, começa, eu não tenho direito. é interessante que parece que no reino de Deus, eu posso levantar a minha voz até para defender outra pessoa, o órfão, a viúva, os injustiçados, aquele que não tem voz, mas quando se trata da minha pessoa, a Bíblia diz, negue-se a si mesmo, você não precisa se defender. Ano passado, eu comecei a olhar para esse texto e avaliar, Deus, quantas vezes eu me desqualifiquei como seu discípulo esse ano? Porque todas as vezes que eu tentei justificar a minha vida e mostrar que eu tinha razão em algum ponto, eu estava me desqualificando como discípulo, porque a mensagem é, negue-se a si mesmo, negue o seu direito. O Paulo vai trabalhar muito isso nas cartas dele, dizendo, honrar o outro, colocar o seu irmão superior a você. negar-se a si mesmo. Mas essa não é uma mensagem que normalmente se prega nos nossos dias. Tem uma mensagem muito corrompida hoje no Evangelho, mensagem que vão pregar lá na África. Maputo, a capital de Moçambique, tem gente espalhada para as ruas, uma pobreza, mas tem uma igrejinha em cada esquina e tem a igreja só pregando sobre a bênção, sobre prosperidade, eu entendo que Deus nos chamou a ser próspero, mas a pregação que se faz hoje, lá e que eu tenho ouvido, é uma de acúmulo de bens, de receber, e isso Deus chama de loucura. Deus não chama de prosperidade isso. Alguém que vai lutar para acumular bens, para ter coisas e ter mais coisas, e alimentar o estado que Deus chama loucura, hoje te pedirão a tua alma e o que você tem para oferecer. E nisso a pessoa perde a generosidade. Nesse conceito que vem hoje de dominar as coisas, de ter as coisas. Um amigo meu foi lá na Suazilândia onde o país é pobre. 50% da população tem AIDS. Pessoal vivendo de agricultura de subsistência. Aí o que aconteceu? Um pastor Suazilândia que alguém patrocinou, ele fez seminário, então hoje ele consegue bater, ou eu sou bacharel em teologia, sou pastor, foi convidado para empregar no casamento. Ele foi num carrão que alguém deu para ele, parou o carro em frente da igreja e em vez de empregar sobre o casamento ele ficou dizendo para o Suazilândia olha lá fora o carro que Deus me deu. aí eu fico pensando a maioria daqueles Suazes ali talvez nunca nem vão andar de carro. E essa mensagem corrompida que tem no evangelho a pessoa vai ficar e se ele não está seguro da identidade dele vai ficar olha Deus ama mais aquela pessoa do que eu. Ou Deus não me ama. Ou eu estou muito em pecado porque eu não tenho nada. Perdeu a essência. Uma mensagem que vai ficando corrompida. Então a solução irmãos não é o mundo mais humano não é mais pessoas tendo faculdade a solução nos nossos dias é andar com Deus a solução é temor de Deus é andar com fé e fé não é um pensamento positivo de levantar de manhã e ficar repetindo um monte de vezes falando vai dar certo vai dar certo vai dar certo isso não é fé irmão fé não é a garantia de que você vai fazer tudo certinho agora de manhã e de tarde você vai estar na bênção de Deus recebendo tudo essa não é a mensagem quando você olha para a vida de José no Egito ele fez tudo certo ele fugiu da mulher que estava assediando ele ele foi temente a Deus ele honrou o patrão dele ele fez tudo certinho aí você vai pensar cadê a bênção ele foi para a cadeia ele passou os melhores anos dele na cadeia é claro que nós sabemos o final da história depois de muito tempo José vai ser governador do Egito mas boa parte da vida dele o resultado do José ter sido temente a Deus foi cadeia então minha mensagem nesta noite identificando os nossos dias é que nos dias que nós estamos vivendo de intensa corrupção da multiplicação da maldade humana quando você decidir andar com Deus negar a você mesmo muitas vezes você não vai ter a promoção que você está esperando na empresa muitas vezes você vai perder um negócio porque você vai estar sendo temente a Deus isso faz parte de uma perseguição de pessoas que vão se posicionar e dizer não eu não me misturo com isso Noé era íntegro e justo entre os seus contemporâneos ele andava com Deus então nós precisamos andar nessa busca do sobrenatural andar naturalmente é concordar com isso é pensar que não tem jeito mas sobrenatural é essa graça que o Espírito Santo vai vir e nos dá para nos movemos e dizer não com isso eu não posso me misturar eu conheci um irmão que já está aposentado mas ele falou que na companhia não posso nem citar o nome mas onde ele trabalhava os cargos de promoção entre os diretores sorteavam isso com as pessoas que participavam das festinhas que eles tinham ele deixou de ser promovido ele sabia do sistema isso já muitos anos atrás ele está aposentado porque ele não participou desse tipo de festinha que eles estavam fazendo e ali que era separado as pessoas que iam ser promovidas ou não então seguir ao Senhor muitas vezes vai nos custar a vida graças a Deus no Brasil nós temos tanta liberdade mas a maior igreja do mundo hoje está na China e na China não pode nem ter essa igreja tem uma igreja oficial do governo que eles se reúnem são monitorados são vigiados para o governo mas não é dessa igreja que eu estou falando essa igreja é pequena a maior igreja chinesa é a igreja que não existe oficialmente a denominação não existe eles não se reúnem como nós aqui eles não vêm para uma escola bíblica eles não podem cantar abertamente eles estão escondidos nas casas nos lares e hoje eles são o maior movimento de igreja no mundo que estão ali e não existe oficialmente então às vezes podemos pensar que muitas vezes o sistema pode estar corrompido mas ali não tem todo um sistema e eles estão se movendo e vivendo esse mover de Deus e se tornando missionários e indo para outras nações como os chineses então a ideia é negar-se a si mesmo diariamente andar com Deus pensar como ele pensa ano passado eu vivi isso eu estava na África do Sul com um carro de um amigo meu e veio chovendo eu dei ré no carro e quando vi bati um carro no engate do carro no outro carro que ia passando o carro era uma Mercedes-Benz que eu bati na porta o cara desceu bravo de lá quem vai pagar você não está vendo e desceu xingando porque eu estava errado estava dando ré aí eu disse não estou errado me perdoa vou arcar com as consequências fomos para a polícia tudo e ele estava irado comigo assumi todas as consequências do que aconteceu mas um dia aconteceu ao contrário eu estava com o meu carro e isso aconteceu um milagre Deus nos deu no carro estava dois dias com esse carro tinha ido buscar o carro no sul da África do Sul vim dirigindo 1400 km com o carro feliz com o carro parei no shopping estava lá eu, Eliette, Daniela quando saí do shopping vi um movimento lá perto onde o meu carro estava encostado uma mulher tinha dado uma ré com o carro bem na porta traseira do meu carro e estavam ali já aquela discussão e na África do Sul tem o porco ainda apesar que não é lei mais do apartheid os negros os brancos e os negros não se dão então tinha um homem típico africano tirando foto do que aconteceu e a mulher que tinha batido no meu carro era uma jovem negra aí ela estava ali com medo aí eu cheguei mas Deus me deu tanta compaixão naquela hora tanta paz no coração porque aquele homem branco estava dizendo eles fazem isso mesmo eles batem e não pagam e estava vou te mandar foto aqui para o celular então o conflito que estava ali já era um conflito étnico entre brancos e negros aí a mulher estava ali toda oprimida eu perguntei já tem seguro não, não tenho o carro é da minha irmã mas moço não me leva para a delegacia ela diz eu falei não, vou confiar em você pode me dar o seu telefone e vou resolver tudo aqui mesmo eu estava indo na contramão do que estava acontecendo mas estava em paz a porta do carro toda amassada no final de semana falei vou levar o carro para fazer o orçamento eu te mando depois mas quando voltei em casa mandei uma mensagem para ela abençoando a vida dela dizendo olha continua dirigindo isso pode acontecer com qualquer um mas entendo minha atitude estava diferente daquele cara que eu tinha batido um dia nela e ele saiu todo bravo naquele momento eu estava negando a mim mesmo e eu escrevi para ela eu realmente acredito que Jesus vai prover o que você precisa para me pagar o que você fez no carro levei o carro para fazer o orçamento tinha que trocar a porta e quando me deram o orçamento era em torno de três em reais daria uns três mil reais para uma bancária o que eu vou mandar eu já estava com tanta compaixão da mulher de mandar até o orçamento para ela mandei sabe o que ela falou olha pode mandar o número da conta no dia seguinte ela tinha me depositado esses três mil reais na minha conta e eu fiquei pensando olha Deus eu orei por ela falando que ela possa experimentar o milagre do Senhor de ter uma experiência de receber esse suprimento do Senhor também então a atitude foi outra não estou dizendo que você tem que seguir meu exemplo não ir para a polícia não registrar queixa mas foi algo que no meu andar com Deus eu entendi isso e o carro já não estava sendo o objeto mais importante para mim naquele momento eu estava indo contra até um sistema que tem ali de segregação racial algo muito mais forte então andar com Deus e nesse andar com Deus é concentrar na tarefa que ele tem para nós a volta de Jesus é bom sabermos sobre ela é bom estudar e eu penso que é talvez até como um hobby mas tem muita coisa que nós não vamos ter resposta mesmo então nós devemos nos concentrar naquilo que está muito claro e que ele nos mandou fazer por exemplo fazer discípulos de todas as nações da terra de todas as nações da terra é uma tarefa que ele nos deu e ele está falando olha daqui de Jerusalém até os confins da terra vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serem testemunhas então nesse acomodar hoje nós também podemos pensar assim não vai ser possível alcançar todos os povos da terra nós temos ainda dois mil povos que não tem nenhum verso da Bíblia na língua deles e aí nós podemos ficar desapercebidos não irmãos nós temos que fazer parte da geração que nós acreditamos nós temos que nos juntar com aqueles com os linguistas que estão dizendo não até 2020 nós teremos a Bíblia em todas as línguas da terra e nós temos que nos juntar e nos mover e fazer parte e disseminar esse momento que a tecnologia pode acelerar esse momento e os povos podem ter da palavra isso tem que nos mover nos dias que nós vivemos com muito mais fé porque ele disse que ele estaria conosco todos os dias isso faz toda a diferença na forma como nós movemos na forma como nós enxergamos a corrupção na forma como nós enxergamos a maldade do coração do homem e nós conseguimos ser sal e ser luz no mundo corrompido isso é o reino de Deus isso é o evangelho e o reino de Deus não é nem um pouco parecido com os reinos deste mundo não dá para comparar eu não gosto da Suazilândia por ser um reino tem pregador já que compara olha o reino de Deus é igual o reino da Suazilândia tem um rei o rei manda no reino de Deus eu falo não para mim é totalmente o contrário eu perguntei para um Suaz assim o teu rei pode vir lavar os seus pés não de forma nenhuma tem todo um ritual o Suaz tem que ir ajoelhado quando tem audiência com ele é todo um monte de coisa pois é o meu rei deixou tudo isso e veio e lavou os meus pés não os meus mas da humanidade o meu rei assumiu uma posição de servo o meu rei veio para este mundo não foi para ser servido mas foi para servir e dar sua vida em resgate entende o quanto o reino de Deus é diferente dos reinos deste mundo e é essa perspectiva do reino que tem que estar no nosso coração ou então nós vamos estar perdidos nós vamos estar desapercebidos e talvez Jesus não volte na nossa geração mas nós perdemos a nossa vida desapercebidos até o momento que nossa vida se foi e nós estamos desapercebidos nos juntar com gente que se move nós começamos um trabalho na África do Sul na cidade de Vildeburgo e tem uma família lá que eu gosto muito a história de um missionário que está lá que saiu do Rio de Janeiro antes era um drogado usava armas fez parte de gangues fez um monte de coisa Deus resgatou é um missionário hoje trabalha com futebol lá com duas comunidades carentes montou um time de futebol e ele sempre sonhando e dizendo Paulo olha eu vou começar um centro social aqui com esses meninos vamos ensinar computação mas não tinha terreno não tinha dinheiro eu visito eles todo mês aí um mês que eu visitei ele falou já ganhei um terreno ali para o centro social aí eu e o Elércio decidimos nós vamos dar a primeira oferta para ele aí nós demos a primeira oferta para ele começar o que ele chamava lá um biombo um lugar não era uma igreja era um centro social e ele começou por ver assim que eu dei a oferta eu recebi de um outro missionário que já me devia um dia eram uns dois anos eram as causas perdidas quando recebi aquilo eu mandei um e-mail para ele agora até as causas perdidas vieram então já estava perdido mesmo é teu investe aí aí ele muito alegre investindo por fé outro mês eu visitei ele falando da aula de computação eu falei você já tem os computadores ele falou não mas eu já ganhei a primeira mesa para os computadores aí nós investimos na segunda mesa porque também a gente não tinha dinheiro para os computadores e ele trabalhando por fé conseguiu inaugurou eu estava com uma equipe de Cuiabá indo para Moçambique e parei dois dias para mostrar o trabalho dele um dia um irmão foi lá para uma loja e comprou três notebooks na caixa e veio para ele começar o trabalho outro irmão sensibilizado foi lá e comprou um geradorzinho de luz porque ele não tem luz e hoje ele está lá inaugurou o centenho social dele lá com os meninos do futebol aprendendo computação a esposa dele ensinando artesanato ele me discipulando as pessoas eu falei eu estou muito feliz que você não começou uma igreja aqui eu acho que se ele tivesse falado para mim que ele ia começar uma igreja um tempo eu não tinha sido motivado em dar oferta para ele mas da forma como ele começou porque já tem muitas igrejinhas ao redor e agora ele pode receber pessoas ali com muito mais facilidade mas movendo por fé e acreditando que pode fazer a diferença e concentrando na tarefa que Deus tem para nós então nos últimos dias eu venho dizendo Senhor eu quero concentrar a minha vida na tarefa que o Senhor tem realmente para fazer andando com o Senhor entendendo que o Senhor tem mas eu não quero me preocupar com certas questões que vai ser difícil achar a resposta que tem gente brigando por ela mas eu quero ver naquelas coisas que são muito claras como eu posso fazer como eu posso amar os povos da terra como eu posso não concordar com essa corrupção que bate à minha volta como eu posso dizer não e ainda que custe perca ainda que tenha que perder dinheiro às vezes perde amigos às vezes perde emprego às vezes perde a promoção mas é algo diariamente andando com o Senhor amém gostaria de te desafiar ao orar nesse sentido acho que não é nenhuma novidade para você a situação então dos nossos dias está muito parecido com os dias de noite e eu não quero fazer uma televisão olha por causa disso Jesus está voltando eu sei que ele está voltando eu sei que ele é fiel e que ele vai vir eu sei de um dia nós vamos celebrar essa cena que nós celebramos aqui hoje na mesa do Corbio eu sei que nós vamos ter convidados de muitas nações eu sei que nós vamos ter povos de todas as tribos de todas as línguas assentados lá com ele mas até lá qual é a minha tarefa qual é o que ele tem me chamado a fazer e se você quer renovar essa aliança com Deus de dizer eu quero andar com o Senhor em 2015 eu quero buscar esse sobrenatural porque eu não sou cidadão dessa terra mas eu sou cidadão de uma outra pátria e são os cidadãos dessa outra pátria que vão fazer a diferença se você quer renovar isso com o Senhor nesta noite coloque-se de pé e vamos orar juntos nessa noite e dizer Senhor nesse mundo corrompível parecem os dias do Noé esses dias que tem julgamento eu não quero andar na tua presença ainda que meus contemporâneos vão pensar que não tem mais jeito ainda que meus contemporâneos vão pensar que está tudo perdido eu quero ser salvo e luz para dizer não eu ando com Deus Senhor nessa noite nós estamos diante de ti o ano de 2015 está iniciando nós sabemos que a causa de nós estamos em pé da nossa nação estar em pé é por causa das misericórdias do Senhor se nós olharmos a maldade do coração do homem nos nossos dias isso já merece um julgamento como nos dias de Noé como escravidão humana corrupção maldade pedofilia tantas coisas que agridem seu coração se nós cramarmos por justiça seríamos julgamento dessa terra mas nós entendemos que o Senhor é rico em misericórdia e essa é a razão porque nós estamos vivos e nós queremos renovar esse compromisso Jesus nós não queremos ser só alguém que confessa o Senhor mas nós queremos ser conhecidos como discípulos alguém que quando precisa nega os próprios direitos que toma a cruz diariamente e assim as pessoas podem ver quão grande é o Senhor nas nossas vidas naturalmente no curso da nossa vida nós entendemos jamais conseguiríamos fazer ou nos mover um dia sequer mas nós nós nos agarramos nessa promessa de que o Senhor está conosco nós nos agarramos nessa promessa de que o Espírito do Senhor é aquele que nos dá poder para testemunharmos diante de corrupção para testemunharmos para os povos para um mundo que é onde prega acúmulo de bens riqueza nós podemos dizer não eu quero mesmo é ser generoso eu quero daquilo que o Senhor tem me dado dar aos outros e nós nos submetemos ao Senhor e ao Teu Senhor em nome de Jesus nós dizemos nós amamos o Senhor nós celebramos nossa vida contigo o Senhor é o nosso reino um ao outro o Senhor é um exemplo de governo de serviço de alguém que negou a si mesmo de alguém que veio não para ser servido mas para servir restaurem nós esse espírito de serviço também em nome de Jesus amém Deus os abençoe minha filha dois anos atrás nós estávamos trabalhando com a comunidade pobre um dia ela falou pai eu queria tem esse show dos ídolos ídolos né vai cantar vou gostar de cantar sabe porque quem ganha ganha muito dinheiro eu falei o que você ia fazer com o dinheiro ela falou ia vir aqui ajudar essas pessoas todas aqui onde nós estamos trabalhando aí eu falei filha mas a gente não ajuda com aquilo que a gente imagina ter tem crente que às vezes está jogando na mega cena para ganhar e ajudar né não a gente ajuda com o que nós temos com o que Deus tem nos dado hoje amém Deus nos abençoe pode citar amados de toda a mensagem se você gravou isso aí toda vez que eu me justifico diante dos meus erros eu me desqualifico como discípulo de Cristo leva isso com você pensa a semana e com certeza Deus vai marcar a sua vida e se você nos visita nessa noite e deseja entregar a sua vida para Cristo pode nos procurar logo após nós estamos aqui dispostos a orar por você e te abençoar no nome de Jesus você que nos assistiu nessa hora queremos agradecer pela sua atenção e que Deus te abençoe de uma forma muito especial sexta-feira teremos o culto online 19h30 e no próximo domingo no mesmo horário 19h Deus te abençoe e até lá Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe